A 163, que liga o Mato Grosso ao Pará, é uma das estradas mais importantes do Brasil hoje. A conclusão da pavimentação da BR-163 é um marco histórico para o Brasil. Afinal de contas, foram 40 anos para concluir aquela estrada. Vários governos passaram aí e não teve êxito à conclusão dos trabalhos de pavimentação. Essa promessa vem desde 1993, onde se falava da pavimentação da BR-163. A BR-163, que começou do nada, desbravou, populou a região, hoje ela se transforma num principal corredor de exportação da produção de grãos da região centro-oeste. Nos últimos anos, principalmente, com a grande demanda logística, ela fez surgir, principalmente na época de chuva, sérios problemas de interrupção. Caminhoneiros ficaram ali da ordem de 8 a 10 dias, filas grandes de 40 quilômetros e tal. Estima-se que o Brasil, naquele momento, tenha perdido 2 bilhões de reais. Fazer 50 quilômetros era um dia para ir e outro dia para voltar. Tinha atoleiro tão fundo que um caminhão-tanque, ele entrava dentro do baranco e pisava reto em cima do tanque. Eu cheguei lá com o general Santos Filho, que é o diretor-geral do DENIT, no domingo de carnaval. E aí o ministro chegou ali no meio da semana, percorreu também, conversou com todos os caminhoneiros. E numa dessas conversas, ele realmente fez essa promessa para os caminhoneiros que isso não iria mais se repetir. A gente acha que nós vamos crescer 3 milhões de toneladas ao ano. A missão foi cumprida, graças também ao apoio muito grande do Exército Brasileiro e também das empresas, civis e soldados, mostrando a força da União. Foi a maior experiência profissional que eu tive na minha vida. E a gente tem que render homenagem aos vários brasileiros que trabalharam ali naquela região para que esse sonho fosse possível. O histórico da presença do Exército na Amazônia remonta ali à década de 1970. Atendendo a um plano de integração nacional da época do governo Médici, objetivava desenvolver aquela região e integrar as demais regiões do país. É uma das estradas mais importantes do Brasil hoje, pelo poder que ela tem de transformar a logística. E a grande rota para escoamento dessas cargas em direção ao Arco Norte é a BR-163 Paran. Daí a sua relevância econômica. Nós temos que dividir a BR-163 em dois segmentos. O segmento que é de Guarantã do Norte, em Mato Grosso, em direção ao Sul. E de Guarantã do Norte, para o Norte, em direção ao Pará, que era o trecho não pavimentado há dez anos atrás. A BR-163, ela foi iniciada, a abertura dela, entre Cuiabá e Santarém, na década de 70. Na verdade, em 1970. Foram criados dois batalhões, o nono BEC em Cuiabá, Mato Grosso, e o oitavo BEC em Santarém, no Pará. O nono BEC, o nono batalhão de engenharia e construção, no sentido norte, e de Santarém, partiu o oitavo BEC no sentido sul. A BR foi aberta por esses dois batalhões. Existe um local no meio da rodovia que representa o local onde a tropa do oitavo batalhão encontrou a tropa do nono batalhão. O oitavo que vinha de Santarém, o nono que vinha de Cuiabá, e eles se encontraram em um determinado segmento, configurando, consolidando a abertura da BR, a implantação da BR. Eu, particularmente, me apresentei lá em 15 de janeiro de 71, e o batalhão se instalou definitivamente no dia 31 de janeiro, lá em Cuiabá. A partir daí foi escolhido um ponto onde seria feito um acampamento da tropa que iria construir, para a frente e para a retaguarda. Nós era a linha de frente. Então nós fazia a picada, derrubando com foice, machado, porque não tinha tecnologia, né? Então nós fomos no braço, na força, e colega morreu de malária, febre amarela e outros desastres. Nós topamos índios, onça, todo tipo de fera tinha dentro da mata, mas nós não recuamos. A maior dificuldade que nós passamos na obra da BR foi no dia em que nós, surpresamente, nós fomos atacados pelos índios. Pelos índios, o qual nós temos o nosso companheiro aqui, o Aureliano Bispo, que aqui é a marca das flechadas que ele levou. E a nossa sorte é que nós encontrarmos em nossa equipe a família Vilas Boas, que era comandada pela FUNAI, que nos dava toda a sustentação para esses casos que nós tivemos no dia do ataque dos índios. Só se podia trabalhar, só se era permitido trabalhar por causa das condições climáticas, na época em que não estava chovendo. Quando começava o inverno amazônico, como é chamado, aí se tinha que parar. Em 1973 foi concluída a abertura da rodovia, mas ela veio a ser pavimentada. Já uns 10 anos depois fizeram um trecho de 98 quilômetros entre Santarém em direção a Rurópolis, pelo oitavo bec, e fizeram 22 quilômetros entre o entroncamento da BR-163 com a 230 no sentido sul. Só isso que foi feito. Ficou paralisado toda e qualquer obra nesse sentido. E isso trouxe, obviamente, um atraso muito grande no desenvolvimento da região. Estou empresário aqui na parte de restaurante, hotel aqui nas margens da rodovia. Meu pai adquiriu aqui, era um barzinho pequenininho. Nós estamos aqui desde 83. E nós foi melhorando as coisas, melhorando. Vimos que a rodovia era o futuro. Meu irmão do Paraná me trouxe para cá. Ele achou que aqui era um bom lugar para a gente ganhar um dinheiro, trabalhar. E aqui eu fiquei. Chorava muito no começo. A estrada, muito difícil. Tudo acesso, tudo muito difícil. Para chegar a Novo Progresso, que é 100 quilômetros daqui, era um dia de viagem. Não tinha estrada. Era só pedra e buraco e covancos. Estourei nove pneus no começo. Você trabalha e a hora que você quer sair, você sai a hora que quer e volta a hora que quer. Não tem mais. Porque na época, antigamente, cheia de atoleiro. Você ia, não sabia a hora que voltava, né? Hoje não. Hoje você sai e volta. Daí daqui 50 quilômetros, é meia hora para ir e meia hora para voltar. E aí você está em casa de novo. Aqui ficou três meses, às vezes, no inverno, sem passar um caminhão, um ônibus, nada. Em 2017 e 2018, nós tivemos um problema que foi... Choveu demais. Um trecho que estava muito bom. Eu passei lá no mês de dezembro. De repente derramou tanta água que aí você não tinha mais como passar. E aí deu aquelas filas, quilômetros, que apareceram aí de 30 quilômetros de fila de caminhão e tudo isso. No carnaval, a gente teve uma crise. Tínhamos 50 quilômetros de fila de caminhão parado num sentido e mais 35 quilômetros de fila de caminhão no outro. Os caminhoneiros chegavam a estar 11 dias na fila. Os caminhoneiros, muitas vezes, trazem a família. Já estavam começando a passar necessidade. Eu estimo que deveria ter em torno de mais de 1.500 carretas. E o pessoal já acabando água, acabando comida. Eles precisavam tomar banho. E nós, naquela oportunidade, fomos para a região para tentar desobstruir, fazer algum trabalho emergencial que pudesse fazer com que os caminhoneiros pudessem seguir viagem, chegar ao porto de Merituba. e percorremos aquilo, nos sensibilizamos com aquela situação e prometemos naquela oportunidade. Vocês nunca mais vão passar por isso. Esse é o bom sinal de vocês estar aqui. Nos outros governos, ninguém vê isso. Um ministro vinha aqui que nem o senhor vê esses dias, sentiu na pele o que quer andar aqui. E agora, novamente. Porque nos outros governos, ninguém teve que ir para ver. 2017 que aconteceu lá, 22 dias. Foi difícil. Eles se vão abandonar. Então vocês não estão abandonados, a gente está preocupado com vocês. Não, a gente sempre foi. Não, a gente está preocupado com vocês. Então, eu estou aqui justamente para trazer a mensagem do presidente. O presidente está preocupado, o presidente quer fazer isso aqui. E ele já disse para mim o seguinte, não vai faltar recurso para fazer a barra alimentação. Então, está na nossa mão resolver o problema. Vocês nunca mais vão ficar atolados na BR-63. E prometemos entregar o asfalto até Merituba no ano de 2019. Representava pavimentar mais de 50 quilômetros. E depois de 11 dias, já não tem mais água, já não tem mais comida, já não tem mais dinheiro, já não tem mais esperança. E a gente foi para lá e o que me chamou a atenção, a paciência e a crença daqueles caminhoneiros que a gente ia conseguir fazer a diferença. Em nenhum momento a gente foi hostilizado. Pelo contrário, nós tivemos o apoio e a mensagem de quem acreditava no governo Bolsonaro, de quem tinha fé. Obrigado, meu sucesso, bom trabalho aí. Para vocês também, bom trabalho. Eu vou ali, né? Já que não passa, encarar a filhinha, né? É. Mas vai acabar. Opa, se Deus quiser. Inicialmente, a previsão de conclusão da BR-63 não seria agora para esse ano, seria mais à frente. Até porque o volume a se vencer, construindo estradas no Pará, com as intempéries que nós temos naquele local. Era um esforço muito grande para ser concluído em um ano. Então, a logística tem que ser muito bem planejada. Fazer obra na Amazônia sempre é um desafio. Chove muito, né? Chove, a gente pega sete, oito meses de chuva por ano. Nós temos uma região onde se trabalha quatro meses por ano. E a gente tinha que acomodar esses 52 quilômetros de pavimentação para quatro meses. Isso exige planejamento, preparação, produção de material no inverno. Então, se produziu muita brita, se produziu areia no inverno. Se estocou esse material, se distribuiu esse material ao longo do trecho, para que no verão a gente pudesse ter uma boa performance, pudesse avançar bastante com a obra. E foi exatamente o que aconteceu. Atenção, britador! Atenção, britador! Aqui, Lagunés! Necessitamos de mais brita! O material que está in natura é pedra, é areia. Então, eu tenho que acumular areia, tenho que extrair areia, eu tenho que produzir brita, britar uma quantidade de material suficiente para que no período de verão eu tenha uma aplicação ótima, eu consiga fazer o máximo de serviço possível. Nós estamos falando aí da ordem de 350 máquinas trabalhando ali diariamente e da ordem de 450, 500 militares ali trabalhando diuturnamente, nos sete dias na semana, 24 horas. Senão, nós não teríamos chegado a bom termo. Porque na Amazônia você fala em termos de cronograma em verão. Não, você vai concluir essa obra em três verões, em quatro verões, que é o período de trabalho, normalmente do mês de junho a novembro. A pavimentação da Serra do Moraes foi um acontecimento que talvez fosse o trecho mais crítico da BR-163. E esse ano nós vencemos a Serra do Moraes. Então, algo histórico. Como nós vencemos a região chamada da Casa Rocha, que tem lá uma instalação comercial antiga, de alguém que acreditou que um dia a BR-163 ia ser pavimentada. Mas também era um trecho crítico, também foi vencido. Esse asfalto aqui nós estamos esperando. Quando nós chegamos para cá, há 40 anos, eles diziam, não, em cinco, seis anos essa BR-163 está asfaltada. Até que agora tem um asfalto. Agora que o progresso definitivo veio. A nova pavimentação, hoje nós conseguimos fazer com cinco dias. Quando nós tínhamos 50 quilômetros de chão, precisava de dez dias até mesmo, até mais dias, né, para poder concluir a mesma operação. Agora é um paraíso. A BR-163 está um orgulho hoje. Não é só eu que posso falar, pode pedir para qualquer caminhoneiro que vai responder a mesma coisa. Não é mais aquela estouração de pneu, destruir caminhão. Agora é outra coisa. A gente tem um terminal flutuante, um transbordo de cargas, né? E esse porto flutuante é um sistema inovador. A gente consegue descarregar em toneladas, em torno de 7.500 toneladas dia, em 24 horas. Então, o nosso comboio é formado por nove barcaças. Essas nove barcaças contemplam aí um peso aproximadamente de 22.500 toneladas. E o fluxo, com certeza, vai aumentar para nós. A gente está saindo aí de 1.300.000 toneladas de 2019. E para 2020, a gente está indo aí para em torno de 1.700.000 toneladas. Digo e repito isso aos meus cadetes, que eu fui instrutor da academia. Foi a maior experiência profissional que eu tive na minha vida. E olha que são 50 anos de exército. Nós conseguimos chegar no final do ano entregando aquilo que nós prometemos, principalmente aos profissionais do volante, aqueles que usam a 163 para ganhar o pão de cada dia e para transportar as riquezas do Brasil. E aquilo era necessário. Aquilo era uma dívida que a gente precisava resgatar e ela foi resgatada. A intenção dele era terminar o quanto antes aquela BR. E nos deu uma missão. A BR 163 tem que terminar esse ano. A BR 163 Pará, que foi aberta pelo general Geisel e que agora está sendo concluída, está sendo fechada pelo capitão Bolsonaro. Então a vontade política, a determinação do presidente foram fundamentais para que a gente tivesse êxito e cumprisse essa tarefa tão importante para o Brasil. A BR 163 Pará. Legenda Adriana Zanotto